Salve, salve, artista independente! Eu sou o Draco e você está no Clube do Artista Independente. E vamos hoje para mais uma análise aqui que vocês pediram aqui nos comentários mesmo e também vocês estão pedindo lá no Instagram do arroba Clube do Artista Independente. Beleza? Qual que é o intuito aqui? O intuito é desvendar as técnicas que os cantores estão usando e não imitar a voz deles, porque não daria pra eu copiar a voz de alguém, né? Eu não sou imitador, eu trabalho com a parte técnica, então assim, as técnicas a gente consegue decifrar, identificar o que o cantor está fazendo. E vamos hoje para Priscila Alcântara, esse ícone aí, que está abalando aí os corações de quem gosta de uma boa técnica de canto. Então vamos lá, sem mais delongas, espero que vocês tenham passado bem o ano e já não se esquece de se inscrever no canal e no nosso evento online gratuito, que vai ser ainda esse mês, tá? Dia 10. Então, se você quer aprender a cantar, cadastre-se já! E aqui temos duas apresentações ao vivo. Eu escolhi aqui a que eu achei que eu deveria escolher, mas você pode comentar e eu posso fazer outros vídeos da Priscila. Beleza? Vamos, então, começar aqui com essa música que eu amo e Girasol. Então, começando aqui já a sacar a voz dela, ela tem muito vibrato, bastante vibrato diafragmático. Então, ela usa bastante assim, às vezes até em algumas frases completas, não é o caso aqui, aqui foi no finalzinho. Ela tem um pouquinho pegando no fundo da língua dela, assim, é um jeito diferente de projetar a voz que marca bem aí a cara dela, na personalidade dela. Então, vá, tá? Tá? Continuando a mesma vibrato. Uma coisa que me impressiona muito na Priscila é o controle de ar que ela tem, porque é muito difícil cantar soltando bastante ar. O Guilherme de Sá tem também essa característica, essa técnica, né? Porque é uma técnica, você precisa treinar muito aí todo diafragma pra você conseguir esse controle de ar. Então, ela não faz, tipo, Talvez é o que o universo espera de nós. Essa vibe mais faladinha. É bem cantado mesmo, bastante ar. Talvez é o que o universo espera de nós. Bastante ar. E bastante vibrato, beleza? Falsete perfeito. E aqui é ao vivo, ao vivo, né? Porque não tem como passar por uma afinação de voz e não tem uma nota na trave. É impressionante a afinação dessa menina. Olha a hora ali. Caramba. Tá pegando um Ré 5 aqui, bem alto. E ela tá fazendo aqui voz plenaça, né? Voz de cabeça plenaça mesmo. Ela começa com falsete, que dá essa quebra, né? Dá esse impacto. Até arrepia aqui. Essa música já é top demais. E aí, na hora que ela vem com esse falsete aqui na calmaria e depois entra a banda. Sensacional. Impressionante. Eles vão subindo. Então, ela trabalha bastante os melismos. Até deu aquela arrepiada na cervical. E, nossa, é incrível. Muito bom. Cara, muito bom, velho. De costas pro rosto e de frente pra luz. Luz. Então, ela trabalha muito bem a dinâmica do peso da voz, a densidade da voz. Então, ela não sempre tá fazendo falsete ou voz plena. Ela trabalha esse mix, esse meio termo. Então, aqui você pode reparar bastante, ó. Chave. 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 Não é um falsete isso aqui. É uma voz com uma densidade mais leve, né? Uma voz de cabeça com uma densidade mais leve. A gente controla a densidade da voz, né? Então, Chave. É o mais difícil de se fazer, né? Eu digo que quando você tem esse controle de densidade, a nota é sua. Não escapa sem querer um agudo. Você tem ele ali e você controla a densidade dele mais forte ou mais leve. Eu selecionei uma outra música aqui que me interessou bastante nesse ao vivo. E aí vamos analisar também aqui. Ela tá com outra postura, outra interpretação, né? Outra projeção de voz. Então, eu achei interessante trazer também. Vamos lá. Ela tem esse lance da língua, cara. Eu não sei explicar direito. Eu entendo o que ela tá fazendo, mas eu não sei, tipo assim, fazer com que sou igual ela, né? Que é o que eu falei. A gente não consegue imitar. E nela fica muito bacana. Se eu faço, não vai ficar tão massa, mas nela fica muito bacana essa projeção que ela coloca. Com a língua um pouquinho assim, ó. Só, só, tá? Então não é Só, com a parecida sou. Não é isso. Com a parecida sou. Tá? Controle de ar absurdo, ó. Agora. Algo assim. Uma banda, a banda é boa, hein? Aqui ela interpreta bem a dicção, né? Ela dá uma ênfase bastante, assim, na dicção. Porque é um flow, né? E o flow, se você largar ele, você não tem esse impacto, né? Olha, as palavras fugiram-me, tudo que eu consigo, pode dizer. As palavras fugiram-me, tudo que eu consigo, né? Foi mal, sabia eu. Isso era tudo que você precisa de ouvir. O ouvir de mim. Porque o resto não me apaixonei. Que massa, véi. Já vou guardar na minha gavetinha de melisa. É bastante influência do soul, né? Do soul gospel, né? Lá de fora, assim, tem, cara, bastante referência. Pela interpretação dela, ok? Eu acho que é isso que ela fez esse finalzinho. Ela usa um pou-pou aqui. Então, a interpretação dela muda porque ela brinca com a ressonância. A ressonância, ela pode caminhar por vários lugares, né? Sem você perder ali a tua característica vocal. Então, você pode encorpar a voz, né? Então, você pode fazer a mesma nota de várias maneiras, né? E isso é por conta da ressonância. Então, eu cheguei mais perto. Mas quando vou, você me olhou. Vou, vou. Você me olhou. Acho que é... Então, eu cheguei mais perto. Mas quando vou, você me olhou. Oh, 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 oh. As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi... Mesma fita aqui. Ela pegou nas palavras fugiram e tudo que eu consegui... Se ela larga a dicção aqui, não vai dar pra entender o que ela fala. Então, ela marca bastante. Também é uma característica da marra aí, né? Da interpretação dela. Então, vamos aqui seguir que acho que repetiu a música. Então, ela usa bastante aí dos melismas, cara. Ela usa bastante de melismo. Me arrepiou porque achei muito foda. Bastante de melisma, ressonância, afinação perfeita, tá? Esse aqui pode sim ter um tratamento, mas aqui com certeza não tem tratamento. Então, realmente... E eu já vi outras apresentações dela. Eu sei que ela é cravadaça na afinação. Eu já fiz vários covers dela também. Então, eu conheço a voz, entendeu? Então, cara, sensacional foda. Aqui é um drive um pouco assim de ataque, né? Não é muito de culpa lato, né? Tipo... Não é assim, não é essa rasgada. É mais de ataque, assim. Nossa senhora. Cara, cada melisma diferente do outro é um estoque ali de melisma impressionante. E eu, sinceramente, eu acho que eu vou escutar mais pra roubar uns desenhos de melisma. No mesmo instante. No mesmo instante. Tá, eu fiz um tom abaixo. Porque eu não vou alcançar esse agudaço dela aqui. Principalmente agora. Então, é uma coisa meio assim, esse drive mais do blues, né? Doideira. Caramba, é muita informação, cara. Muita informação numa voz só. E aposto que tem outras músicas, né? Realmente eu fiquei... Fiquei arrepiado. Deixa aí nos comentários se você quer que eu analise alguma outra música em especial. Você que é fã da Priscila. E eu vou analisar, beleza? Aqui eu dei uma escutada. Eu achei bem interessante trazer essa. Trazer aqui a Girasol. Essa me refez e a Girasol. E vamos passar pra frente aqui? Mas provavelmente ela tá fazendo aí os mesmos lances. Bastante melisma. Ela brinca bastante com ressonância. Também usa drive. A banda é sensacional. Muito boa. Acabou? Beleza. Então ela continua aqui na mesma. Legal. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí um comentário, né? Um like também pra ajudar. Não esquece do nosso evento online gratuito de canto. No dia 10 de janeiro ao 12. Beleza? Então é isso. Você pode se cadastrar aí na descrição. É isso. Deixa aí a pessoa que você quer que eu faça análise. Que eu vou tentar trazer o meu melhor aqui. Lembrando que sempre que a gente vai tentar desvendar ao máximo as técnicas. Mas a Priscila, de técnica, tem muito. Então é isso. Até a próxima. Falou!